Programa VIP, oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Olean Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos, 2129-5409. Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos ao VIP especial deste domingão. Hoje comigo no estúdio, Ana Cristina Vieira e nosso convidado especial, Dr. Rubens Carlos de Oliveira Jr., ele que é presidente da Unimed Cuiabá e traz novidades para a gente, né Rubim? Boa noite, boa noite Ana. Boa noite Edu, boa noite Dr. Rubens, sempre bom a gente ficar por dentro do que está acontecendo na Unimed, especialmente quando essa informação traz saúde. Eu gostaria de agradecer a você, a Ana, o Eduardo, aos três espectadores do programa VIP, uma boa noite a todos, nós estamos muito felizes de estar aqui junto com vocês para mais uma inovação da Unimed Cuiabá. Estou à disposição para vocês para qualquer informação. E além da nossa entrevista, nós também exibiremos o reprise, vamos rever a formatura do Colégio Isaac Newton, alunos kids e também formandos do terceiro ano ITA Medicina. Rubinho, a Unimed está entrando aí com o SOS Unimed e também, que compõe o Medifone e o APH. Vamos explicar o que é isso? Vamos sim. A Unimed procurando inovar e melhorar o nosso cliente, né? Estamos implantando, a partir de 1º de fevereiro, o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, e o SOS Unimed com o APH e o Medifone. O APH é um atendimento pré-hospitalar, na qual nós teremos uma central, na qual o nosso cliente terá à disposição dele profissionais da saúde para poder atendê-lo. E em caso de necessidade de transporte desse cliente para qualquer rede da Unimed Cuiabá, ele terá uma ambulância com o médico preparado, estruturado. Esse produto APH vai ficar restrito a Cuiabá e Vazia Grande. E o nosso Medifone, que também é um atendimento de esclarecimento, de dicas de saúde para o nosso cliente, vai para a nossa rede Primavera, Campo Verde. Nós estamos muito felizes de estar podendo inovar nisso aqui, esse novo produto. É um produto que vai ficar do dia 1º até o dia 28º à disposição do nosso cliente gratuitamente. E ele terá até o dia 16 para poder falar, não, não quero usar. Eu vejo com grande satisfação de poder estar inovando com esse novo produto. E, doutor Rubens, como veio a inspiração para lançar a SOS Unimed? Foi a partir da demanda, a partir de uma outra experiência? É, eu faço parte do Conselho de Administração da Central Nacional Unimed. Eu tenho aprendido muito com os outros pares, com os outros presidentes. E eu vi essa experiência em Goiânia e também em Curitiba, achei sensacional. E na reestruturação, como eu sempre falo para vocês, vocês me dão esse canal de oportunidade de poder falar com o nosso cliente, estamos trazendo para cá. É uma experiência muito boa nesses dois locais e em outros locais do Brasil. E isso mostra que a Unimed está preocupada com o seu cliente. Às vezes a pessoa se desloca até o pronto atendimento da Unimed, ou até um hospital, ou até indo para fazer uma consulta, de uma coisa que às vezes é muito simples, né? E com uma orientação de um profissional da área médica por telefone, já é solucionado, né? E as pessoas às vezes ficam muito assustadas com um determinado sintoma ou outro, e já entra em desespero. Então, esse contato via telefone vem trazer esses esclarecimentos. Não chega a ser uma consulta. Não, não. É orientação. Orientação, né? E, dependendo do caso, é acionada uma ambulância para buscar no domicílio desse nosso cliente, né? Para levar para o hospital, caso as necessidades. Então, eu sou usuário Unimed, né? Tenho Unimed. Estou lá, estou passando mal, preciso de uma orientação, ligou quem me atende. Claro, o médico vai avaliar, eu preciso ser transportada de onde estou. A Unimed vai mandar uma ambulância para minha casa e vai me levar? A Unimed vai mandar uma ambulância para você, para buscá-la e referenciar no hospital o que você desejar para ser atendida, né? É uma preocupação com o nosso cliente. É esse que é o objetivo. Ela traz muito mais segurança, né, doutora? Gente, eu já passei por experiências nesse sentido, né? Minha filha que machucou o joelho, então ela ficou desesperada porque o joelho saiu, eu não sei falar a linguagem científica. Deslocou. O joelho saiu, o joelho estava de um lado, gente, uma coisa horrorosa, ela berrava, eu não tinha como encostar nela, não conseguia ambulância, dificuldade. Se fosse hoje, eu teria essa orientação da Unimed de como proceder, porque eu não sabia nem se eu tocava nela ou não. Você seria orientado e a ambulância imediatamente seria deslocada para o local, não sou de domicílio, e levar a sua filha para o hospital. É uma inovação que eu vejo com bons olhos para o cliente Unimed. E aí, como você disse, nós teremos um período para utilizar desse serviço gratuitamente e a partir de uma determinada data tem uma taxa de adesão? Exatamente. Do dia 1º até o dia 28, gratuito, de fevereiro, fazer os clientes Unimed. Todos os clientes Unimed. Seja Unimed Fácil, Unimed Plus, empresarial, individual. Exatamente. Tanto os da capital quanto os do interior. Da capital, capital e várzea grande, vai ter o APH, que é o atendimento para o hospitalar, que precisa de ambulância. A Unimed vai estar vendendo esse produto. O interior vai ter o MediFone. O APH, ele vai ter um custo de R$ 9,90 por usuário. Eu vejo que um valor é... Irrisório pelo benefício. Exatamente. Simbólico. Simbólico e para o usuário do interior, Primavera, Campo Verde, Poconeta, R$ 3,90 o MediFone. Existe a possibilidade também, ai, não quero, nesse momento não me interessa, posso buscar a Unimed e falar, não me interessa por esse... Por telefone. Já por telefone, olha, eu não quero aderir a esse produto. Vejo que eu acredito muito, estava falando com o Eduardo, para você antes de começarmos, que eu acredito muito que esse produto vai pegar. Eu acho que é uma forma de, como nós estamos trabalhando em prevenção, como eu falei na última entrevista com vocês, esse produto, ele também tem um sentido educativo, de prevenção para o nosso cliente. Porque muitas vezes acontece um acidente, um incidente, que a partir do olhar desse profissional, indo até esse local, falando por telefone, pode evitar que ele se repita. Com certeza, esse que é o nosso objetivo. Uma simples orientação, né, Ana? A Ana estava contando aqui, que aconteceu esse ano, esse ano, né, uma criança de um ano, dois anos, engasgou com o próprio leite, né? Sim, o ano passado, o próprio leite. Como é que foi essa história? Foi na frente da minha casa, escutei uma mãezinha pedindo socorro, abri a janela, e tinha uma mãe com uma criança desacordada. E aí eu desci, os vizinhos, muitas mulheres desceram, e a gente desesperada, e não conseguia, com o telefone, com muita dificuldade para falar, né, no serviço. E aí tinha uma enfermeira no prédio, e ela desceu, e ela já foi fazendo os procedimentos, e a criança voltou, era uma mamadeira. Então a criança estava mamando, e engasgou, aspirou. Mas a gente se desespera, quando você tem essa segurança de ter para ligar. Quem é que em casa sabe fazer uma situação dessa, né? Para ter uma orientação. E às vezes até a receita, né, doutor? Coisas simples. Ah, eu vou tomar esse remédio com água. Será que eu posso tomar com leite? Porque acontece. A PH, medifone da Unimed, esse vai ser o nosso produto. Não tem limite de ligação, a pessoa pode tirar dúvida que quiser. Tranquilo, tranquilo. 24 horas, Eduardo. E lembrando que não é consulta, né, não é consulta, porque tem toda, a consulta, ela é sempre presencial. Mas muitas vezes há dúvida, ai, eu estou sentindo isso, qual médico que eu vou? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Estou passando mal, preciso de uma ambulância. A Unimed vai ter a sua ambulância para buscar o nosso cliente. Esse que é um novo benefício da Unimed para os nossos clientes Unimed. E doutor, Unimed, agora em 2018, continua com essa questão da prevenção muito forte. Nós teremos também aquelas campanhas, como foi em 2017, campanhas específicas, determinados meses, com foco naquela doença, sempre com o olhar da prevenção? Sem dúvida, é mama, né, tem próstata, a Unimed vai permanecer, não, não vai permanecer, vai fortalecer esses trabalhos, né. Nós estamos tendo, como eu falei na entrevista anterior, nós estamos trabalhando fortemente na prevenção do diabético, do hipertensio, Eduardo, do tabagista e outros programas estarão. E lembrando que nós estamos lançando o nosso espaço, cuidar, viver bem, né, do lado do pronto-atendimento, uma obra de mais de 8.800 metros quadrados, sete andares, para concentrar todos os recursos próprios, a terapia, núcleo de saúde ocupacional e também cuidar do espaço, viver bem, para a nossa melhor idade, como academia, espaço lúdico e os programas que foram necessários para cuidar do nosso cliente. E, doutor Rubens, os cuidados com a saúde é um hábito que a gente adquire ainda criança, é importante que o pai e a mãe que estejam nos assistindo, que esses hábitos, bons hábitos, sejam incentivados na criança desde a menor idade, assim, quanto antes, melhor, isso vai refletir na saúde e também, porque muitas vezes a gente tem a informação, né, mas na hora de materializar aquilo ali, a gente tem essa dificuldade. Nós fechamos um programa junto com os obstetras e pediatras dos hospitais maternizais de Cuiabá, que é um projeto para o parto adequado, é uma necessidade que o Unimed tem, eu tive uma reunião com todos os ginecologistas, com a sociedade, uma reunião de ginecologia, obstetrícia e pediatras, na qual nós teremos espaços hospitais, na qual ele vai ter que ter um atendimento, o nosso usuário estimular o parto normal e o acompanhamento posterior desse bebê, porque educação, o pediatra está junto, orientando o nosso cliente, é o que você falou, desde a ter idade, ela começa a criar um hábito, e a Unimed, mesmo também criando, nós vamos pegar os nossos jovens, nós vamos pegar a nossa melhor idade para mudar. Como eu falei na anterior, temos um programa de 60, tínhamos 60 tabagistas, 45 pararam de fumar. Então, é acreditar na prevenção. Nós estamos, desde o seu início de mandato, trabalhando nisso também aqui no programa. A gente recebe aqui os médicos da Unimed para falar sobre prevenção, cada um dentro da sua especialidade, os próprios médicos devem estar fazendo isso nos consultórios, quando atendem os pacientes. Já está no segundo ano de mandato, né? Segundo ano, né? Nesses dois anos, a Unimed, em números, em estatística, já percebeu algum resultado? Reflexo. Nesse trabalho, ou ele é passos lentos mesmo? Eu vou te falar, depois que nós implantamos, estamos trabalhando aí, vamos fazer dois anos de mandato, no dia 1º de abril, nós saímos do índice de sinistralidade, ou seja, o custo assistencial de 96%, o que significa isso? A cada R$ 10,00 que o usuário pagava, R$ 9,6 ia para o custo assistencial. Nós conseguimos, com muito trabalho da nossa diretoria, dos nossos parceiros, dos nossos cooperados, e do próprio cliente, nós fechamos o ano com 79% de sinistralidade. Então, é um trabalho árduo, com muita dedicação, Ana, e isso está dando reflexo, tanto para o nosso usuário, como para o nosso cooperado. E reflete em saúde, né, doutor? Reflete em saúde. Mais importante, né? A Unimed, ela não é simplesmente um plano de saúde, ela tem que cuidar do nosso cliente. É uma coisa que eu tenho colocado bastante para os nossos colaboradores, para os nossos cooperados. Nós temos uma situação institucional na sociedade cuiabana, de dar saúde, não simplesmente vender o plano de saúde, é dar saúde também. E essa questão, como você disse, não simplesmente vender o plano de saúde, a marca, ela não fica mais fria, estática, distante, né, do colaborador, do usuário, do médico. Eu tenho a impressão, né, como jornalista, também como usuária do plano Unimed, da busca que vocês têm de criar o vínculo mesmo, o vínculo de compromisso, afetivo, com cada um que faz parte de toda essa rede Unimed. Eu tenho um foco, um dos focos meus da gestão, sentimento de pertencimento. O nosso colaborador, o nosso cliente, o médico cooperado, a sociedade como tal, entender que a Unimed é uma empresa cidadã que é cuiabana e que tem como função dar saúde ao seu cliente. Outro dia eu recebi um WhatsApp, não lembro quem era, um senhor falando uma reflexão sobre exatamente cuidar da saúde, né. Ele falou, se você ganhasse hoje um cavalo que custasse aí um milhão de dólares, o que você ia fazer com esse cavalo? Você ia ter a maior preocupação em tratar desse cavalo, a ração que ele ia comer, onde é que ele ia ficar, a água que ele ia beber, o banho que ele ia tomar, porque é um cavalo de um milhão de dólares, né. Toda a preocupação total voltada para os cuidados do cavalo. E por que você não faz isso com você mesmo, com o seu corpo? Quanto vale o seu corpo? Exatamente. Quanto vale a sua saúde? Por que você não cuida? O seu maior patrimônio é o seu corpo, né. Sem dúvida, sem dúvida. Então, como a gente não coloca valor no corpo humano. Sim, e para cristão, o templo do Espírito Santo. Exatamente. As pessoas, às vezes, deixam o cuidado de si mesmo para depois. Nós estamos com um trabalho também junto com o cooperado da mesma situação, de cuidar do cooperado. De ir no consultório, ver como é que está a pressão arterial dele. Do médico, o médico sendo cuidado pelo outro médico da equipe, né. Todo mundo está junto. Todos cooperados aí para poder... O médico, ele tem estudos consolidados que o médico vive 10 anos a menos do que a população em geral. O médico. O médico. Olha só, gente. 10 anos a menos. Por que? 6 anos de estudos de outurnamente, 6 anos estudando, mais 3 de residência, e o estresse do médico é muito alto, né. Então, nós temos uma... Plantão em cima de plantão. É, plantão em cima de plantão. Então, o nosso objetivo dessa gestão é também cuidar. Nós estamos fazendo essa proatividade também junto ao nosso médico cooperado. Ele tem que estar bem para cuidar do nosso cliente. Doutor, hoje eu encontro na Unimed todas as especialidades que eu preciso, sim, que eu preciso não, todas as especialidades que tem na medicina aqui em Cuiabá. A Unimed Cuiabá, eu vejo que a Cuiabá virou um polo de saúde a nível de centro-oeste. Então, nós temos todas as especialidades. Antigamente, eu lembro, eu era acadêmico de medicina, na década de 90, e sempre falava do Dr. Boeing, né? Dr. Vasp, né? Dr. Vasp. Dr. Vasp, que saía daqui e ia para São Paulo. Hoje nós não temos necessidade. Nós temos todas as especialidades, os melhores serviços do centro-oeste, quiçá, do Brasil, que estão instalados dentro de Cuiabá. E exames também. Hoje em Cuiabá a gente encontra essa variedade de exames, especificidades, complexos. Todas, todas. Nós somos hoje um grande polo de saúde dentro do centro-oeste. Esse serviço aí, para quem está em casa e não viu a primeira parte da nossa entrevista, ele tem um custo simbólico, mas tem um custo, né? Para quem é cliente Unimed em Cuiabá e Várzea Grande, que vai ter direito a esse serviço também do APH, que é o Medfone e o APH, se você precisar de uma ambulância, você vai pagar R$ 9,90 por vida, né? É, por cliente, né? Por cliente, no meu caso, eu tenho o Medfone e filho, então eu sou um valor e o meu filho é outro valor. Exatamente, R$ 9,90, mas R$ 9,90. Por cada um. Exatamente. E você vai ter direito a esse serviço. Se você é do interior, é R$ 3,90, uma taxinha por pessoa a mais para você ter o direito de usar o Medfone também. Eu acho um valor simbólico para o benefício que traz, né? Porque a gente... Segurança, segurança... Saúde é igual o seguro de carro, né, Rubinho? A gente paga para não precisar usar. Exatamente. Mas é bom ter. É bom ter. É essencial ter. É essencial. A gente vê a área pública, né, essas dificuldades que está tendo. Eu fico com muita preocupação de você ir num posto de saúde, não ter... da sociedade em si, né? Pronto-socorro, sempre cheio. Não é só aqui em Cuiabá, não. Então, a nível nacional, nós como gestores de empresa privada da área de saúde, eu fico muito, e principalmente por ser médico, eu fico muito entristecido da forma que nossa população está sendo tratada. Mas eu tenho fé que isso vai melhorar. Esse 2018 promete. Por isso o senhor destaca tanto a questão da gestão na administração pública, também como na privada, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação e eu acredito, eu vejo sempre que a gente tem que procurar inovar, estudar, né? E esse produto que a gente está fazendo é mais um benefício que a Unimed Cuiabá está trazendo para o seu cliente. Rubem, a pessoa que está em casa e não tem plano de saúde, um exemplo, mas ela trabalha, ela pode sugerir ao patrão dela que ligue para um consultor da Unimed para que faça uma proposta através da empresa? Porque fica muito mais barato você ter um plano de saúde através da empresa que você trabalha do que você contratar um plano individual. É assim que funciona. Exatamente. A Unimed está, o seu departamento de vendas, os seus terceirizados, as suas corretoras à disposição de todo o público, né? Não tem a Unimed Fácil, né? Tem a Unimed Fácil, tem a Unimed Flex também, na qual é um produto um pouco mais avançado. A Unimed Fácil é um produto verticalizado, onde nós temos hospitais referenciados. Já o Flex, ele tem a verticalização, porém o usuário pode escolher o hospital que ele queira internar. Então, a Unimed, ela tem procurado de todas as formas para poder dar o melhor de si para o cliente. Para voltar a falar em prevenção, Rubem, nós tivemos agora o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Eu quero falar do câncer de próstata. Os homens têm aquele tabu de não fazer a prevenção, né? Mudou-se, inclusive, a idade agora para quem... Agora você está mais jovem, né? Para fazer o exame de toque retal, né? Um exame que tem um tabu imenso entre os homens. Antes se falava em 40 anos, hoje se fala em 40 anos para quem tem... Antes se falava em 50. Não, antes 40 anos para fazer o exame. Hoje? Hoje é 50 anos para quem não tem histórico familiar. Então, se você tem histórico familiar de algum parente seu que teve câncer de próstata, então a partir dos 40 anos você já vai fazer a sua prevenção. Se não tem, a partir dos 50, o toque retal. O PSA, né? Ele tem que ser feito, é um exame de sangue simples, né? Tem o ultrassom. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que o custo para se tratar um paciente que já está lá no estágio avançado é totalmente diferente de quando ele se tem um diagnóstico precoce. Sem dúvida. A Academia Americana de Urologia mudou realmente o contexto de 40 para 50 anos sem histórico pregresso familiar. Eu sou patologista, né, Eduardo? Eu faço, eu que libero o exame se tem câncer ou não. E o último estudo que eu vi, a doutora Tanazi Billis, que foi professor nosso da Faculdade de Campinas Unicamp, ele fez um estudo retrospectivo na qual homens acima de 70 anos no processo de autópsia, 80% tinha câncer de próstata. Então, eu sempre coloco... Resumindo, envelheceu, vai ter câncer de próstata? Não, mas a prevenção é importante. Ela é de fundamental importância. É prevenir, né? É definir, né? É definir. E eu vejo, você colocou muito bem, Eduardo, a mulher já está acostumada a fazer o exame ginecológico desde ter a idade, né, que é mais chato que do homem. E o de próstata... Que tem que passar o espéculo. Eu não sei os dados. O homem é só um dedinho só, gente. Eu não sei os dados. É 10 minutos, segundinho, gente. Mas eu não sei os dados, mas eu acho que o câncer de próstata mata mais do que o câncer de mama. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é isso? Exatamente. Então é uma questão cultural. Vocês entenderam aí, Marman Jones? É. O câncer de próstata mata mais do que o câncer de mama. É 10 segundinhos só, o toque, rapidinho. E a mulher já prepara desde... Ela já faz seu preventivo durante o... Por isso que a mulher vive em torno de 15 anos mais do que o homem, né? Nossa. Tá vendo, Ana? Os hábitos de saúde, sim, claro. A cada seis meses eu vou falar oi pro meu ginecologista. Olha só, até nisso vocês são privilegiadas, né? Privilegiadas, não. Em média, 15 anos a mais do que a gente. A gente luta, a gente rala. Doutor, ao final desse bloco, a gente vai mostrar a formatura dos alunos do terceiro ano de Ita Medicina. E o curso de Medicina é um curso muito difícil pra se chegar lá, né? É muito concorrido. Quando você descobriu que você queria ser médico, foi na sua vida que você falou, nossa, é essa carreira que eu vou seguir. É isso que eu quero pra minha vida. Eu, em 89, eu fui fazer terceiro ano em Ribeirão Preto. Eu nasci em Ribeirão Preto. Ribeirão? Ribeirão foi fantástico. Eu tive um mês retrasado lá. E eu, meu pai é protético, eu falei, vou fazer odontologia, né? Aí, nós tínhamos aquela semana do saco cheio lá em Ribeirão, no Coque. E eu vim pra cá, falei, ah, pai, eu não quero ser mais dentista, não. Eu vou ser médico. Eu vou rezar pra você ser médico. Então, nós entramos na Faculdade Federal de Mato Grosso, em 90, formamos em 96. E tô aí, ano passado fizemos, esse ano já fizemos 21 anos de formato, né? Então, eu vejo que médico, ele é um sacerdócio ainda. O que a medicina imprimiu em você? Assim, o que ela fez diferença na sua vida? Dizer, eu sou outro a partir da medicina, em quê? É, a nível pessoal, né? Eu pensei em ser gincologista, mas aí no decorrer do curso eu preferi, não. Mas o ser humano de você tratar, né? Eu sempre falo, o médico, ele tem que ser humanista pra poder fazer, exercer uma boa medicina, né? Eu, além de humanista, também enveredei por parte da administração, né? Era um desejo, depois que eu entrei, por necessidade, por ter um laboratório, e aí enveredei também, mas... Mas que reflete, né? Reflete no lado humano. Mas eu sou médico, eu sempre brinco. Nós conseguimos implantar a governança corporativa agora, no final do ano, preocupado com essa situação, né? Eu já estava comentando com vocês, antes daqui da nossa entrevista, que eu vejo que no futuro, breve, a Unimed vai ter que mudar o estatuto dela de novo pra quem for da diretoria executiva, médica, tem que ter pelo menos um MBA, Eduardo. E quem for do conselho de administração, tem que ter pelo menos um curso de IBGC. A Unimed é muito grande pra pessoas que têm que se profissionalizar. Elas têm que transitar entre essas áreas, né? Não basta ser qualificado só em medicina, né? Não, 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 não. Precisa ter qualificação. Não é uma chatice não, mas as grandes empresas hoje, elas estão partindo pra esse princípio. Pronto, assim que a Unimed se destaca no país pela gestão, pela competência, pelo crescimento, pelo avanço? Nós saímos depois, fazia 10 anos, que nós não figurássemos entre as 10 melhores cooperativas, né? De grande porte, nós somos a quinta hoje do IDSS, né? Que é o Índice de Desenvolvimento de Saúde Suplementar, que é a própria INSS. No Brasil. Há 10 anos, né? Não figurássemos entre os 20 primeiros. Hoje ficamos em quinto lugar em 2017. Isso me deixou muito satisfeito, Eduardo e Ana. Isso tá mostrando que o caminho tá sendo feito de forma equilibrada, sustentável e perene. E as projeções são positivas pra 2018, tanto que começamos o ano já com o lançamento de novo produto. A PH e Medfone da Unimed Cuiabá. Já coloca o telefone aí, esse aí é o 0800, que você vai poder já utilizar em fevereiro, né, Rubinho? Primeiro de fevereiro. Primeiro de fevereiro. Nós, gratuitamente, por 28 dias, nós vamos ceder pra todo o nosso usuário Unimed. É igual a Netflix, pessoal. Primeiro mês é grátis. Você testa, se você gostar, você continua comprando. Exatamente, exatamente. É fantástico, é fantástico. Pode perguntar, Ana. Eu não posso ficar fazendo muita pergunta, gente, porque tudo que eu pergunto, Eduardo fica falando que eu faço consulta. Ela não pode ver o médico na frente dela, ela quer fazer consulta. E aí, quando ele viu que Medfone, ele pensou, nossa, a Ana já vai começar a ligar pra fazer consulta pelo telefone. Não. Eu gosto de consulta. Eu gosto, claro, como usuário, mas a lei já determina que consulta é presencial. Você tá tomando seu remédio de coração, Ana, tá? Eu tomo... E eu descobri a minha hipertensão por conta de palestra da Unimed, de trabalhar a prevenção, e aí eu fiz... Tem pressão alta, pessoal. Tem pressão alta. Tomou seu remédio hoje? Tomei. Eu tenho que ficar pegando... Agora que eu... Eu não vou falar o negócio. Ela é bem desligada. Eu vou falar, gente. Parou de fumar? Ainda não. Doutor Rubens. Eu vou lá no plano da Unimed. Eu quero... Gente, vamos fazer um pacto aqui, quem tá assistindo. Eduardo. Todos de casa, doutor Rubens, por testemunha. Vamos fazer um desafio, doutor. Ele participar do programa da Unimed pra tabagismo. Vou pegar até carro pra buscar o Eduardo. Eu venho buscar o Eduardo. Eu já ouvi falar o seguinte, que nesse programa da Unimed, quem participa não paga nem o medicamento. Até o medicamento a Unimed fornece. Exatamente. Exatamente. A preocupação é de prevenir. Não tem outra saída, não. Nós estamos saindo da medicina curativa pra uma medicina preventiva. Que é mais barata, né, Rubens? E sustentável. Nós temos que pensar na sustentabilidade. O plano de saúde não é... Eu não vejo caro, mas a sociedade hoje, em decorrência dessa crise política, e isso influencia na financeira e na parte de capital. E nós estamos tentando, a todo custo, negociar melhores valores pro nosso cliente, porque nós queremos ter uma carteira equilibrada, que possa dar um bom atendimento aos nossos usuários. E são adequações, né? Preços que as pessoas possam pagar. Exatamente. Preços que caibam no bolso. Eu falo isso muito pro Eduardo, porque eu tenho um pai que teve, né, meu pai, um infarto, colocou cinco pontes. E o médico disse pra ele, o que fez isso, o que determinou a causa, foi o cigarro. Então quando eu me deparo com um programa como esse, que tem esse número de 60 a 45, pararam de fumar. Você levou seu pai lá? Não, meu pai parou. Aí o dia que abriram, colocaram cinco pontes, nunca mais colocou um cigarro na boca. E aí eu quero fazer compromisso com você. Primeiro ele parou de respirar. Primeiro parou de respirar. Então é essa preocupação que o anumédio tem com prevenção, com saúde, que é muito importante, e que a gente acompanha ao longo do ano, faz as entrevistas. De tanto fazer entrevista, agora eu levo exame pra médico, doutor Rubens. Porque outra coisa, quem tá em casa, faz os exames, não leva pro médico. Você não levava não, Ana? Chegava a fazer o exame, eu mesmo olhava o resultado. Doutora Ana. Quanta gente tem em casa que vai se identificar comigo? Eu abro o resultado e falo, tô bem, não preciso ir não. E aí, doutor, eu tive uma infecção urinária, um berdo pro doutor Pedro Pucério. Grande Pedrão, meu amigo. É um médico, urologista, que eu tenho assim, paixão de paciente por ele, que eu estava já com o início de infecção generalizada. É. Por bobeira que eu não percebi. E se eu não tivesse o anumédio? Tá vendo? Ah, você tá um torpedro no meu coração, tô voltando aí no consultório. Mas é que a medicina, a gente, quando eu falo do vínculo afetivo, realmente o médico estabelece com o paciente esse olhar, quando ele tem esse olhar humano, humanista, um vínculo que não tem preço. Exatamente. É uma gratidão que não tem preço. Isso também alimenta o médico, né? A questão de toda essa positividade, de toda essa motivação pra continuar. Eu tenho meninos que vão ser engenheiros, né? Eu tentei falar com eles, pra ser médico, não, pai, eu não quero viver essa vida, não. Eu só vivi, não. Porque o médico... Meu subrinho vai fazer medicina, porque eu não sou a dela. O médico que não tem esse lado humanista, Rubinho, ele deve sofrer muito na profissão. Muito, sofre muito. Quem entra em medicina achando que vai se dar bem financeiramente, nem entre. Procure outra área. Porque se não tiver o espírito humanístico, vai ficar sofrendo numa profissão que ela ela suga. Ela suga muito. Na entrevista que você falou com o meu pai, ele falou pra você, né? Meu filho não para mais. Não tem tempo pra nós. Não tem tempo pra nada. Não tem tempo. É a vida. Você viu que foi um puxador de orelha, né, Rubinho? Pacientes agradecem. Grande, grande. Se os pacientes agradecem. Eu combinei com o pai dele na festa, falei, ó, aproveita e puxa orelha desse menino, que eu sei que ele não vai mais em casa, não almoça mais com a família, é só trabalho. É só isso. Mas feliz. Rubinho, obrigado por mais uma vez trazer novidades aqui da Unimed no programa VIP. E a porta aqui está sempre aberta pra você e pra instituição. Eduardo, Ana, muito obrigado pela oportunidade. A Unimed Cuiabá inovando como promessa que nós fizemos junto ao nosso cooperado, ao nosso cliente, ao colaborador. E conclamo aí os clientes Unimed de aderirem a esse novo produto, ao APH, pra Baixada Cuiabana, que é o atendimento pré-hospitalar, na qual você vai ter o medifone agregado, que se houver necessidade de transporte, a Unimed Cuiabá vai mandar uma ambulância pra buscar ali em casa pra levar pro hospital, né? E o medifone pro interior, o APH 9,90 por cliente e o APH 3,90. Espero que o nosso cliente goste desse novo produto. Já manifestou assim, já estou aderida, já aderido, já sou a primeira, tá? Vai salvar muita vida, porque às vezes a pessoa tá tendo um infarto, fica esperando, não sei o que, então ela tendo essa facilidade, ela mesmo vai ligar direto, né? Falar, tô passando mal, tô com uma dor aqui do lado esquerdo, tô com falta de ar, tô com dor no peito e... Certeza, essa é a preocupação. Já passa o endereço dele, a ambulância chega rapidão, já tem o primeiro atendimento, que é o fundamental pra pessoa não perder a vida, né, Rubinho? Num caso de um infarto, é os 10 minutos primeiros. Primeiro, primeiro. Eu ia falar isso, 10 minutos que salva, né? E isso a Unimed tá trazendo como inovação pro nosso cliente. Obrigada, doutor Rubens, obrigada pra quem tá em casa, para os nossos patrocinadores, para a Unimed, para a Bendita Benedita, para a La Provence, a minha maquiadora chega semana que vem, então aí eu já vou estar produzida, porque ele fala que eu só dou um tapa quando tá sem a minha maquiadora, que ela tá voltando, a Ana Castrilon. Um beijo pra você que tá em casa e continue sempre com a gente. Obrigado pela companhia, audiência e paciência e até semana que vem. Até lá. Programa VIP. Oferecimento Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. E Oleã Cuiabá, grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. 2129-5409.